inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Mari Palma comemorou 30 anos na quinta-feira, 30, mas reservou o final de semana para fazer a festinha. Com o Mario Bros. como vela especial do bolo, a jornalista do Globo ainda mostrou talento no karaokê, que ela chamou de Mari Palosa, e cantou o Dan Cloak Back in Ranger, It do Oasis. Na última semana, Mari Palma chorou ao se despedir do programa Bem-Estar, apresentado por Fernando Rocha. Mari se despedindo da gente hoje, vida nova. Boa sorte, Mari. A gente gosta muito de você, seja feliz, caminhe pela sombra e pelo sol também. Estamos na torcida, foi uma alegria conviver com você tanto tempo, disse Rocha. Boa sorte, Mari.